Na virada do Vasco, Zé do Carmo num toque deixou Romário livre para marcar. Final, Vasco 2, Porto Alegre 1. Muitos torcedores do Vasco, ao invés de comemorar a vitória, preferiram fazer provocações e invadir o gramado após o jogo. O goleiro Chicão, que sempre procurou retardar a partida, além de Joãozinho e Cosme, correram para o meio do campo, mas mesmo assim acabaram agredidos. Cosme, então, o camisa 11, chegou a trocar pontapés com torcedores e a situação só não se complicou ainda mais pela intervenção dos próprios jogadores.